O caso da Ana Hickman ainda toma conta dos jornais, mas agora por uma reunião entre ela e o Edu Guedes, seu ex-colega. Será namoro? É o que nos conta a nossa Adi Ferré no nosso plantão. Adi, como é que é essa história? Peraí. Então, amiga, vamos tricotar um pouquinho. Mas essa história é um pouco mais profunda do que isso. Ixi. Vamos começar do começo. Quem lançou essa notícia foi o Ricardo Feltrin. Eu trouxe, vamos assistir só um pedacinho do vídeo dele em que ele fala sobre isso? Bota aí pra nós. Vamos lá. Direto ao ponto. Eu não costumo dar fofoca, eu já falei isso, né? Faz muitos anos, desde 2006 eu parei de ficar publicando coisa da vida privada das pessoas. Dito isso, fofoca. Principalmente se ela não tiver nenhum interesse jornalístico. Hoje eu vou dar uma fofoca e ela tem interesse jornalístico. Senão eu não publicaria. E vamos lá. Direto ao ponto. Tá. Tá aqui. Eita. Tcharam. Mas daí já tá cravado. Ana Hickman assumiu o namoro com o Eduardo Guedes em plena crise, a maior crise que ela tem sofrido na vida dela, né? Mais grave, crise financeira conjugal, etc. Envolvida num litígio que vai demorar anos. Por enquanto está no litígio ali, Leira da Maria da Penha, né? Que ela acusou ele de agressão. Também tem um andamento inquérito na esfera cível, na esfera policial. E depois também tem o divórcio. São três coisas completamente diferentes. Uma é a investigação sobre a empresa, a outra é sobre o divórcio e a outra lá, a questão da Maria da Penha, especificamente, que ele já virou réu, certo? E aí, justiça seja feita aqui, né? O Léo Dias tinha publicado uma foto dos dois dentro da piscina, em dezembro. Uma foto que eles estão brincando ali com o Alesinho. Então, para a família dela, para o Alesinho e para as pessoas mais próximas, ela já assumiu o namoro com o Edu Guedes. Eles já se conheciam, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos. Devia rolar uma química aí. E aí a notícia é que eles estão juntos desde o ano passado. Bem desde o ano passado. E aí, pelo menos, não interfere em nada no processo, mas já mostra um erro ou uma mentira até da Ana, que foi falar, que se separou do Alexandre em janeiro. Na verdade, o Alexandre já sabe. Pode pausar aí, Ana. Ih, já estou sentindo aí um julgamento moral. Então, a Ana Hickman nega, tanto a Ana Hickman quanto o Edu Guedes, né? Vou dar uma aspas aqui da equipe da Ana Hickman. Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias. Foi uma coincidência. E aí, amiga, eu trouxe a imagem do Léo Dias, olha só, no Metrópolis, se tu puder botar aí pra gente. Olha só, esse aí seria os dois no resort, que é o que a equipe disse que eles estavam ali. E, assim, eu assisti esse vídeo, tá? Ele foi retirado do ar, da onde eu tinha achado a fonte e não achei ele mais. Mas os dois não estão mais próximos do que isso, Ana. É isso, é os dois conversando, tá? E por que seria de interesse jornalístico? O próprio Feltrin responde aí no final do corte que a gente fez do vídeo dele, e botando dúvida em algumas das questões que a Ana Hickman traz. Então, a gente tem os dois negando, a gente tem um vídeo razoavelmente próximo, mas que não dá pra tirar muito a sério, e o Feltrin cravando o namoro. O que que me parece, Ana? Parece que é uma interpretação errada, tá? Porque os dois negam isso, e pra, de alguma forma, também causar dúvida no relato dela. Isso também é bem comum, principalmente quando as pessoas envolvidas são famosas. Também, de certa forma, a imprensa dando esse tipo de barrigada, porque é o que eu vou considerar até o Feltrin se pronunciar sobre essa questão que ele diz. Mas ele próprio, no vídeo, fala que ela iria negar publicamente. Então, há uma dificuldade de... Exatamente, há uma dificuldade, então, aí, da gente comprovar o que foi dito, o que não foi dito, se eles resolveram, então, que publicamente eles não iam falar nada, eles iam negar até morrer. Então, fica, é uma história que fica meio sem por onde você conseguir comprovar. E tá aí, em vários jornais também, as pessoas estão falando na internet, já cravando como verdade também, o que seria um plot twist bem, digamos assim, de um filme, né? Bem de filme, porque eles trabalharam juntos durante muito tempo, já tinha também alguns boatos de que o marido dela sentia ciúmes do... O ex-marido, né? Agora. Sentia ciúmes do Edu Guedes, então, seria um plot twist de filme. Mas a gente não tem confirmação. E pelo caminho que ele próprio nos apresenta, não há como confirmar. É, vamos começar do final. Não dá pra dizer o que tá dito ali, assumem namoro, porque não assumiram coisa... Ah, assumiram para amigos. Pera, não é bem isso que tá sendo dito ali, né? É um rumor, né? Agora, Adi, você é especialista em me trazer cortes aqui que mexem com as minhas emoções. São uma montanha russa de emoções, Adi. Porque quando eu comecei esse corte, eu tava assim, pô, que legal, Panarikman, né? Porque vamos combinar? A pessoa tem o direito de sair de um relacionamento e ter outro relacionamento. Enfim, se os dois se conhecem há muito tempo, provavelmente tem uma relação aí de amizade, né? E de um conhecer o outro. Então, assim, de cara eu olhei e falei, ah, legal, bom pra ela, né? Tem mais é que ser feliz, né? Depois num relacionamento desse, né? Outra coisa que é complicada aí é o julgamento moral, que aí também serve aos interesses do ex-marido da Anarikman. Na sua defesa, nos processos ali. E é um julgamento moral que, vamos combinar, é muito propício aí de ser feito sobre uma mulher, né? Ah, mas então, e tá até insinuado ali, mas então eles, ó, isso já tava acontecendo faz um tempo, hein? Ó, né, pode ser que ela tá insinuado que houvesse uma traição da Anarikman com Edu Guedes durante o casamento. E o marido tinha ciúme, não sei o que, não sei o que. E aí eu pergunto, tá, vamos supor, supor que isso fosse verdade, isso justifica uma agressão física? Isso justifica qualquer uma das coisas, né, que estão sendo postas aí como acusações? Não. Então, isso é absolutamente da esfera pessoal deles e não tem absolutamente nada de interesse jornalístico nisso, né? Não tem interesse nenhum se estava ou se não estava traindo. E o único interesse é jurídico na defesa do ex-marido da Anarikman. E mesmo assim, se é de interesse se ela teve um caso ou não, só talvez o que motivou algumas brigas no casamento, etc, etc, pra fazer uma montagem da linha do tempo. Mas isso, dentro da investigação, se aconteceu de fato uma agressão, pouco importa o que ela fez para provocar essa agressão, né? É uma culpabilização da vítima ou possível vítima nesse caso. E acho que, mesmo sendo, se tratando de duas pessoas públicas e que todo mundo fala sobre essas questões, eu acho que a gente pode delimitar aí, né, fazer um desenho, assim, no chão do que a gente pode comentar, do que a gente não pode comentar, o que a gente pode deduzir sobre aquilo ou não, né? Existe uma diferença aí que a gente precisa, mas acredito que esse tipo de situação aí, espero que o Feltrin também não tenha caído em alguma situação pra poder levar isso, né? Ou eu acho que essa talvez seja o cenário melhor nessa situação, né? É, é, torço pra que, engraçado, eu ia terminar com isso, né? Torço pra que, em algum momento, seja verdade, que a Ana Rickman possa superar o que aconteceu aí e possa seguir em frente com a sua vida, sabe? As coisas que a gente tem visto acontecer aí nesses processos têm sido terríveis, 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 houve até pedido de prisão dela por alienação parental, tá? Isso é gravíssimo, gravíssimo, quer dizer, o cara, né, é acusado de ter cometido uma violência contra ela e ela recebe pedido de prisão, né? Então, assim, esse caso da Ana Rickman tá escancarando a forma como mulheres são tratadas pela justiça quando levam denúncias de abuso, denúncias de violência, denúncias de abuso infantil, enfim, né? Não que todas essas coisas estejam acontecendo ali, mas casos, né, correlatos a esses, quando são levados por mulheres pela justiça, em geral, são recebidos com muito preconceito, com muita reserva, com muita contrariedade pela justiça, e não é só pela justiça, não, a gente tá vendo que pela comunicação também. Enfim, é, como eu comecei feliz, terminei, terminei brava. Tade! Amiga, é assim que é os meus plantões, você começa achando que é um passeio no parque, quando você vê, é uma grande investigação sobre tentativas de golpe aí, pra usar, né, pra gente fazer referência ao Xandão, já que estamos falando de passeio no parque. Brava, vamos lá, nada mais havendo a declarar, muito obrigada, Adi, vamos para o nosso próximo assunto. Tchau! Tchau!